Olá vocês, estamos chegando com eleições 2024. Aqui você fica sempre bem informado sobre o processo eleitoral e a movimentação, é claro, dos pré-candidatos que pretendem disputar as eleições municipais no dia 6 de outubro. E quem vai se candidatar a cargo público eleitoral este ano precisou seguir algumas regras impostas pela justiça eleitoral. A reportagem é de Marcos Oliveira. Os candidatos que desejam participar das eleições municipais deste ano devem ficar atentos às novas regras dispostas na resolução do TSE de número 23.729-2024, que foi aprovada no dia 27 de fevereiro pelo Tribunal Superior Eleitoral, após sugestões de instituições, sociedade civil e partidos políticos. A regra altera a resolução do TSE de número 23.609-2019, que dispõe sobre a escolha e o registro dos candidatos e candidatas para as eleições deste ano. A nossa equipe procurou o advogado doutor Nicolas Beckmann, que falou sobre quem pode se candidatar e quais são as regras para quem quer concorrer às eleições deste ano. A Constituição Federal, que nos orienta, e juntamente com a Lei de Eleições, a 9.504, ela determina algumas condições para que os cidadãos possam participar das eleições. Entre elas, podemos destacar a necessidade de estar filiado em um partido político, ter nacionalidade brasileira, no caso das eleições municipais, ter domicílio na circunscrição, que no caso é o município, a pessoa precisa ser alfabetizada, e a pessoa também não pode estar com débito com a justiça eleitoral. O seu título de eleitor tem que estar de forma regular, e ela não pode ter nenhum processo contra si transitado em julgado. Em relação às regras para a pessoa se candidatar, quais são elas? Bom, as regras, simplesmente, basta com que aquele cidadão que tem interesse, ele, como eu disse anteriormente, ele esteja regular com a justiça eleitoral e cumpra com os requisitos definidos pelo artigo 14 da Constituição Federal. Perguntamos também para o advogado sobre o prazo para a desincompatibilização, ou seja, em relação às pessoas que exercem algum cargo em algum órgão público, ou que esteja à frente de algum tipo de trabalho, e que quer participar do pleito, e ele nos respondeu. Antes de mais nada, a desincompatibilização é aquele ato que o servidor público precisa realizar antes das eleições para que a eleição seja realizada de forma isonômica, por conta que a Constituição e os legisladores entendem que aquele servidor público que não se afasta antes do período determinado, ele estará tendo uma questão de sobressair sobre os outros candidatos. Então, por exemplo, aquele secretário municipal que pretende se candidatar para vereador ou para prefeito, ele precisaria estar desincompatibilizado seis meses antes da eleição. De maneira geral, a regra para os servidores públicos que não possuem cargo de confiança é três meses. Ainda em entrevista, conversamos com o advogado doutor Nicolas Beckmann sobre aquelas pessoas que querem ter a sua candidatura avulsa, ou seja, ir sozinha e não apoiar ninguém. E ele nos falou que a lei eleitoral aqui no Brasil proíbe esse tipo de candidatura. Perguntamos ainda para ele sobre o perfil de quem não pode se candidatar. A nossa legislação não permite a candidatura avulsa. Diferentemente de outros países como os Estados Unidos, uma das condições essenciais para que haja a candidatura é a filiação partidária. Por isso, aquele candidato que pretendia se candidatar nessa eleição, ele precisaria estar filiado até 6 de abril. Portanto, esse prazo já passou e quem não estava filiado até esse prazo não poderá concorrer nas eleições de 6 de outubro. Em relação às pessoas que não podem, quem não pode se candidatar, aquelas pessoas que não podem se candidatar, o senhor pode nos explicar em relação a isso? Bom, como é que ocorre o procedimento? Aquelas pessoas que possuem alguma inabilitação para concorrer ao cargo público, o partido normalmente analisa, mas mesmo que passe pela análise do partido, a justiça eleitoral vai analisar cada pedido de registro de candidatura. Então, a justiça eleitoral, quando um candidato tiver alguma impossibilidade ou não se desincompatibilizou antes do período, ele será, o seu registro de candidatura não será aceito pela justiça eleitoral e assim ele não poderá concorrer às eleições. A identificação numérica dos candidatos e candidatas, tanto para prefeito como para vereador, será realizada nas convenções de cada partido ou da federação e devem seguir as regras. Foi o que nos explicou o advogado Nicolas Beckmann. O candidato a prefeito, cada partido já tem o seu número definido no momento que foi registrado o partido, foi escolhido um número para as eleições que esse partido participará. No caso de vereadores, como são cinco números, essa numeração, além dos dois que já são pré-definidos, essa numeração é escolhida entre os candidatos juntamente com o partido. Então, é uma escolha intrapartidária que geralmente não diz respeito à justiça eleitoral. As eleições brasileiras utilizam dois sistemas para eleger os candidatos, o majoritário e o proporcional. Os candidatos ao cargo de vereador não poderão concorrer por meio de coligações e você já sabe, né? O fim das coligações na eleição proporcional foi aprovado pelo Congresso Nacional por meio da reforma eleitoral de 2017. E você, sabe qual é a diferença entre eleição majoritária e proporcional? Em uma eleição para a presidência, para os governos estaduais, do Distrito Federal e para o Senado Federal, é usado o sistema majoritário. Aqui, a candidata ou candidato que tiver a maioria dos votos válidos será eleito. Simples assim. E se ninguém conseguir esse resultado no primeiro turno para os cargos de presidência, governos e prefeituras, é realizado o segundo turno com os dois candidatos mais votados. Mas para a Prefeitura, só tem segundo turno se a cidade tiver mais de 200 mil eleitores. E já para o Senado, ganha quem tiver mais votos e não há possibilidade de segundo turno. Já o sistema proporcional é usado na eleição dos cargos de deputado federal, estadual e distrital e também para vereador. Nesse sistema, o voto vai para o partido e quanto mais votos o partido receber, mais vagas ele vai ter nas casas legislativas. Quem ocupa as vagas que a legenda conquistou são as candidatas ou candidatos mais votados dentro daquele partido. Essa distribuição de cadeiras nas eleições pelo sistema proporcional de votos é chamada de quociente eleitoral. Mas olha só, o partido precisa alcançar um número mínimo de votos para ter direito a vagas. Por isso, às vezes, um candidato recebe muitos votos e mesmo assim não é eleito, porque o partido não atingiu um número mínimo de votos necessários no quociente eleitoral. Este ano será inaugurado o sistema de federação partidária nas eleições municipais. É a união de dois ou mais partidos que atuam em conjunto por no mínimo quatro anos. Aqui em Codó, o PT, PCdoB e PV estão juntos e devem indicar os candidatos a vereadores e também o candidato a prefeito. Sobre esse novo modelo de federação partidária para as eleições municipais, o repórter Sérgio Rochel conversou com o chefe de cartório aqui de Codó e traz as informações. É isso mesmo, Francisco. Estamos aqui para falar da primeira eleição municipal partidária. A gente quer saber do Ivo, que está aqui do nosso lado. Ele é chefe de cartório eleitoral e vai explicar para a gente o que é essas eleições com federações partidárias. Uma novidade para todo mundo. Boa tarde. Boa tarde. Essa é uma novidade para as eleições municipais. Nas eleições de 2022, que foram as eleições gerais, as federações... Já existia federação naquela época. A federação partidária é a união de partidos, certo? Que eles se juntam. Eles têm um prazo de duração maior, cerca de quatro anos, em que esses partidos se juntam e eles vão seguir unidos tanto nas eleições quanto no pós-eleição. Nas discussões da Câmara de Vereadores ou do Congresso Nacional, conforme o caso, conforme as eleições, esses partidos seguem unidos e eles têm que seguir, eles têm que ficar juntos durante pelo menos quatro anos, que é o prazo de duração das federações partidárias. Essa é uma das diferenças das colegações. As colegações, elas têm um prazo bem menor de duração, que elas são só durante o período eleitoral. Então, terminou as eleições, terminou a coligação. A federação não, a federação, ela continua. Ou seja, as coligações também permanecem, não é isso? Certo, elas permanecem só durante o prazo do período eleitoral. As federações, elas têm um prazo maior de duração e a coligação, ela só é válida para os cargos majoritários. Prefeito, governador, presidente, a coligação, ela não pode ser realizada nas eleições proporcionais, seria o caso vereador e deputado federal e deputado estadual. Federação não, federação é para tudo. Uma vez que os partidos decidem compor a federação partidária, eles devem ficar juntos pelo prazo de quatro anos, sob pena de, se houver a resolução da federação, eles sofrem algumas penalidades. Ou seja, eles não podem se separar nesse prazo? Não, não podem, eles têm que permanecer juntos por pelo menos quatro anos e aí seguem juntos, seguem as eleições juntos, seguem no período pré-eleitoral, juntos, no período eleitoral e no pós-eleitoral. Ok, muito obrigado pela entrevista, conversamos aqui com o Ivo Pinheiro, ele que explicou mais sobre o que é essas eleições municipais com a participação das federações partidárias. Por hoje é só, uma boa semana a todos e muito obrigado pela audiência.